Marco António Costa, Vice-Presidente do PSD, Coordenador Permanente da Comissão Política e Porta-Voz do Partido e Antigo Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social é convidado da edição da noite. Muito boa noite. Assistimos a uma votação e a uma aprovação de uma moção de confiança. Consegue ajudar-nos a entender o que é que é o novo ciclo deste Governo? Muito boa noite. Este ciclo corresponde àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro referiu na sua intervenção. Houve uma primeira fase da governação que foi muito dura, em que foi necessária aplicar um conjunto de reformas ao país de grande intensidade, que coincidiu com sete avaliações de que Portugal foi alvo por parte daqueles que foram os credores que nos emprestaram o dinheiro em 2011 para evitar o colapso do país, resultado anterior à governação, e agora começam a surgir sinais que são sinais evidentes, não de um ciclo fantástico pela frente, mas sinais positivos que nós também devemos avaliar. E, portanto, chegou a hora e o tempo. Que são esses sinais positivos? São sinais muito concretos. Primeiro, a produção industrial dá sinais de estar a recuperar, os índices de confiança dos consumidores e dos produtores também. Existe relativamente, por exemplo, à área social, dois exemplos muito concretos. No primeiro semestre de 2013, o número de pessoas colocadas em postos de trabalho por parte do IFP superou em cerca de 4.900 pessoas o mesmo período de 2011, mas estamos a falar de 2012. Estamos a falar de 2011, portanto, ainda numa altura em que a situação não era tão grave como aquela que se viveu a partir do terceiro trimestre de 2011. Com que quebra de rendimentos médios? Não, estamos a falar de pessoas que estavam no desemprego e que conseguiram voltar a um posto de trabalho. O número de ofertas de emprego nos centros de emprego cresceu, face a período do MOLG 2012, 14 mil postos de trabalho e, para além disso, e julgo que não é de forma nenhuma irrelevante, há mais de 40 mil pessoas a frequentar curso de formação profissional do que em período do MOLG do ano passado. Isto são tudo elementos concretos, mas podemos chamar outros. Por exemplo, recentemente foram conhecidos números que dizem que a taxa de mortalidade das empresas em Portugal baixou, que o número de empresas constituídas face às que desapareciam por insolvência ou dissolução pela primeira vez têm um saldo positivo. Há um crescimento, o MOLG quase a 7% das empresas constituídas, o que mostra uma dinâmica empreendedora da nossa sociedade e uma reação por parte da nossa sociedade relativamente à situação económica, os nossos empresários. Também, porque o processo matou todas as frágeis que havia para matar. Nós temos que estabelecer pontos de comparação e aquilo que nós estamos hoje a comparar é que face, por exemplo, a 2009, pela primeira vez temos este indicador positivo. As exportações estão a ter um crescimento consolidado, a nossa economia virou-se para os mercados externos, o que é obviamente importantíssimo em termos de balança de transação e balança comercial e, portanto, estamos a falar objetivamente de uma economia que se virou para o exterior para poder vender e para poder produzir, mas vocacionada para exportar, o que, sob o ponto de vista económico, são boas notícias. E este tempo implica um conjunto de outras medidas, que o Sr. Primeiro-Ministro explicou com toda a clareza no Parlamento. Desde logo se me permite a circunstância de ter referido uma medida como aquela que tem a ver com o IRC, que ainda há pouco aqui foi referida na entrevista anterior, que obviamente tem um impacto interno, mas também tem um impacto externo. Se nós conseguirmos, de forma sustentada, fazer baixar a taxa de IRC para 17% até 2018, aquilo que nós estamos a falar é Portugal ter uma atratividade de investimento externo e, simultaneamente, se fomentar na economia nacional, na vontade dos empresários investirem sob o ponto de vista das suas empresas. Mas tem noção de que esse não é um dado, por si só, atrativo para investimento. Mas há dados a somar e a aprofundar esta realidade. O facto de termos um novo quadro comunitário pela frente, que começa a 1 de janeiro de 2014 e que durante sete anos colocará à disposição de Portugal meios financeiros avultadíssimos na ordem de 20 mil milhões de euros, que não pode, de forma nenhuma, serem desconsiderados e que serão uma alavanca importante de uma estratégia de investimento para o crescimento económico. E também o Sr. Primeiro-Ministro anunciou a criação de uma instituição financeira que terá um papel aqui importante, aquilo que foi vulgarmente designado por um banco de fomento, de apoio à economia, que eu, aliás, felicito esta circunstância. O Sr. Primeiro-Ministro ter anunciado, e julgo que é uma boa notícia para o país, que a sede desta instituição financeira ficará localizada no Porto. Também dá uma visão mais global do país e não tão redutora daqueles que são, daquela que é a visão do Governo relativamente ao país. Então, centralizar em Lisboa é redutor? Não é centralizar em Lisboa, é dar um sinal de confiança numa região. A região norte tem tido uma importância enorme naquilo que é o centro e o motor das exportações em Portugal. E, portanto, também é um sinal político. É um sinal político. Exatamente. É um sinal político importante. Deixa-me perguntar-lhe uma outra coisa em relação a este próximo período. Temos 2 milhões de pobres, números do INE, temos quase 1 milhão de desempregados e vamos ter, já ouvimos essa garantia, tanto por parte do Primeiro-Ministro como da Ministra das Finanças, um corte naquilo que é a estrutura do Estado de 4.700 milhões de euros. Depois, sociais, vamos ter exatamente o quê? Permita-me, já agora, eu vou-lhe responder a isso com toda a clareza, mas permita-me só uma nota porque ficou aqui por dizer uma coisa relativamente a este ciclo, este novo ciclo. Sabe que a mim o que me espanta e o que me choca é a circunstância de o Primeiro-Ministro ter lançado hoje um apelo ao líder da oposição para acompanhar o país neste novo tempo. E aquilo que recebeu foi um enorme silêncio do líder da oposição. Isto é revelador também de uma cultura política que merece uma reflexão muito importante. Sabe que o Partido Social Democrata tem ao longo da sua história política e para o ano faremos 40 anos da nossa vida institucional, tem estado sempre ao lado do país em momentos históricos muito difíceis. Eu posso recordar, e aqui faço uma recordação muito curta, por exemplo, 4 líderes do PSD na oposição colaboraram com primeiros-ministros do Partido Socialista em momentos importantes e relevantes para o país. O professor Marcelo Rebelo de Sousa viabilizou orçamentos de Estado no tempo do engenheiro Guterres para garantir que Portugal integrasse o euro e que houvesse um passo em diante na nossa integração europeia. A doutora Manuela Ferreira Leite, o doutor Marques Mendes, celebrou com o governo e com o Partido Socialista e com o governo do engenheiro Sócrates um pacto para a reforma da justiça. A doutora Manuela Ferreira Leite viabilizou o orçamento de 2010 e o doutor Pedro Passos Coelho, como líder da oposição, viabilizou não só o orçamento de 2011 como três PECs e sem ninguém lhe pedir deslocou-se por modo próprio à residência oficial a Sambiante para dar um sinal internacional de coesão de países. Isto para dizer o seguinte... É verdade, mas o mesmo líder, Pedro Passos Coelho, já como primeiro-ministro, ignorou olimpicamente o líder da oposição durante as negociações e as reformulações do memorandos, estiveram vários meses sem nenhum tipo de comunicação, houve uma tentativa de negociação há 15 dias que falhou, segundo António José Seguro, por intransigência do PSD. Sabe que quando se afirma, como fez com toda a precisão, segundo António José Seguro, está a dar a visão de uma das partes, mas essa é a visão conflitual do momento da conjuntura. Eu estou-lhe a falar de história, de comportamentos, de traços comportamentais de personalidade de duas instituições, o PSD e o PS. E aquilo que eu acabei de provar é que o PSD, em momentos graves da nossa democracia, em que como o Partido da Oposição tinha que ter um sentido de responsabilidade completamente distinto daquele que tem recebido o PS, teve esse sentido de responsabilidade. E aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, e aquilo que eu aqui também apelo, como porta-voz do Partido Social Democrata, é que haja uma mudança de comportamento por parte do Partido Socialista, que haja um comprometimento, uma disponibilidade e, acima de tudo, uma atitude... Uma mudança de comportamento ou uma mudança de pensamento? É porque aquilo que percebemos no último processo negocial é que o PSD, esperava que o PS simplesmente desistisse das propostas que tem e dissesse que sim, acho que o PSD tem. Não. Aquilo que se espera, em qualquer processo negocial, é uma aproximação de posições. E aquilo que nós temos visto é um imobilismo total... Por parte do PS. Por parte do PS. Repare que nestes dois anos não tenha havido uma única oportunidade do PS viabilizar qualquer proposta do PSD. E tem havido uma outra circunstância bastante gravosa e nós, enfim, percebemos os constrangimentos que para a liderança do Partido Socialista existe a nível interno, para eu poder assumir uma posição mais aberta. E eu fico desiludido porque, como deve compreender, é nestes momentos também que se revelam os líderes políticos. E aquilo que nós esperávamos era que o líder da oposição fosse capaz de se revelar mais afoito numa intenção de querer criar plataformas construtivas com os outros partidos, no sentido de se encontrar bases sólidas de trabalho. O CDS deu a entender que a porta estava aberta para a continuidade de negociações com o PS. E o PSD está sempre aberto para essas negociações, como também eu disse, o nosso porta-voz à data, o engenheiro Jorge Moreira da Silva. Mais do que isso, o engenheiro Jorge Moreira da Silva, nessas negociações há 15 dias, antes de elas serem formalmente rompidas pelo doutor António José Seguros, escreveu uma carta ao chefe da delegação do Partido Socialista a solicitar a manutenção das negociações e o não rompimento. E recebeu uma resposta negativa, sem qualquer tipo de... Dizendo que aceitaria continuar se houvesse utilidade, se não fosse uma negociação em vácuo, já não me lembro exatamente das palavras, mas creio que o sentido era este. O sentido era que considerava que não era útil continuar a negociação. Eu acho, e esta obviamente é uma opinião muito pessoal, que quando nós desistimos de negociar e procurar consenso, obviamente que eles não surgem por geração espontânea. Então está explicado porque é que o PS e o PSD não têm um acordo. Não está explicado porque de facto nós nunca desistimos ao longo da nossa história de dar o nosso consenso em momentos importantes da história do país em defesa dos interesses de Portugal, dar-lhe o exemplo de quatro líderes do PSD que na oposição o fizeram, e do outro lado aquilo que temos recebido é uma intransigência incompreensível da parte do PS. Espero sinceramente que possa mudar porque seria uma boa notícia para a sociedade portuguesa e para o país. Exatamente em que áreas é que o PSD acha que pode precisar do acordo do PS? Em todas aquelas áreas em que as reformas que nós temos que produzir são reformas que vão para além de uma legislatura. O senhor primeiro-ministro hoje lançou répteis muito concretos. Lançou répteis em matérias como a redução do IRC, a estabilização de uma lógica de redução do IRC que vá até 2020 e portanto estamos a falar para além desta legislatura, a possibilidade no âmbito do acordo de parceria estabelecido entre Portugal e a União Europeia haver um entendimento estratégico sobre a forma como nos sete anos vamos investir o dinheiro que vai ser colocado à disposição de Portugal. Não é uma matéria sem importância, é uma matéria da maior relevância. Estamos a falar de recursos financeiros muito importantes e saber as prioridades em que vamos investir esses recursos é uma matéria nacional, não é uma matéria partidária, é uma matéria de interesse nacional. E por último, se me permite uma questão que não é menos importante, que é este espaço nobre da democracia portuguesa que é o Parlamento, ter um primeiro-ministro, lançar um répte desta natureza, aquilo que seria natural e que seria adequado era que pelo menos o líder da oposição não ficasse em silêncio. O silêncio às vezes é terrível porque revela uma democracia que precisa de continuar a trabalhar de forma muito intensa para garantir esses pontos de aproximação que o desejo vivamente possam acontecer no futuro. Como é que está a coligação? A coligação está bem. Como todas as coligações têm os seus problemas, problemas foram públicos, foram resolvidos. Qual é o partido que não tem problemas? Há partidos políticos que dentro da sua própria casa têm graves problemas, dissidências internas, de opiniões conflituais. Uma coligação que é feita por dois partidos tem naturalmente também os seus problemas, particularmente quando tem que governar em circunstâncias tão adversas e tem que tomar decisões tão difíceis como aquelas que tivemos de tomar nos últimos anos. Mas quando o Paulo Portas ultrapassa o problema que foi a nomeação de Maria Luísa Albuquerque para a Ministra das Finanças, isso significa uma alteração da política económica deste Governo? Se me permite, sim. Porque o doutor Paulo Portas percebeu que aquilo que era dito pelo Sr. Primeiro-Ministro que está concretizado nesta moção de confiança hoje aprovada no Parlamento, é exatamente aquilo que nós pretendíamos. Houve uma fase da consolidação durante estas sete avaliações que nós fomos sujeitos, que foi uma fase muito difícil e que por isso também gerou tensões, é natural, até em governos de partido único seguramente que isso aconteceria. E que esta nova fase, a doutora Maria Luísa Albuquerque, nas suas intervenções, tem dado os sinais que hoje o Sr. Primeiro-Ministro confirmou na moção de confiança que apresentou. É isso que o país está a ver nesta comissão de inquérito. Rui Rio, há instantes numa entrevista à RTP, dizia que numa democracia madura, a doutora Maria Luísa Albuquerque já teria saído do Governo. Sabe que eu acho que essa apreciação de doutor Maria Luísa Albuquerque é altamente injusta. Eu conheço muito o doutor Maria Luísa e sei que ele exagera quase sempre nas apreciações quando alguém o contraria. É um estilo. A amizade que nos une faz-me perceber que é um estilo, mas que não me faz concordar com ele e faz-me descontar o exagero da personalidade. E aquilo que eu gostava de lhe dizer... Acha que o valor da Ministra justifica o incómodo e o desgaste que ela está a provocar no Governo? Acho que há uma enorme injustiça na avaliação que está a ser feita. Eu dou-lhe dois exemplos concretos. A política não é necessariamente uma realidade justa. Mas eu já lá chego. Com certeza que não, mas procuraremos sempre ser objetivos, procurarei sempre ser objetivos naquilo que digo. E eu digo que ela está a ser subavaliada ou mal avaliada por duas razões fundamentais. Ela teve um papel fundamental naquilo que foram as sete avaliações que Portugal passou, o trabalho que ela realizou, o esforço e a sua competência foram colocados ao serviço do país, e se o país hoje tem sete avaliações, seguramente que ela foi um dos elementos cruciais para obtermos esse resultado. E em segundo lugar, há algo que é facilmente perceptível aos portugueses. Ela teve um papel determinante na redução nos juros e, obviamente, também... E o BCE também. Obviamente que... Mas tem que haver uma interlocução do lado do Estado português e tem que haver um trabalho do lado do Estado português. E essa é uma credibilidade que se conquista e que Portugal não tinha. E também, permita-me, naquilo que era o alargamento das maturidades dos empréstimos, há um enorme trabalho da doutora Maria Luísa Albuquerque. E um tremendo alívio dos mercados depois de ultrapassada a crise no governo dos últimos dias que nos ia custando demasiado. Com certeza que sim. Acredita mesmo que as autárquicas, que vão estar a seu cargo na preparação dentro do PSD, são um momento para preparar a reeleição do primeiro-ministro? Permita-me um esclarecimento. As autárquicas não estão a meu cargo. As autárquicas é um processo que está fechado. Teve uma comissão autárquica liderada por quatro pessoas. Não fica com a coordenação desse processo? Não, não fico diretamente a companhia. Ainda hoje tive o privilégio de participar, juntamente com a coordenadora autárquica, numa reunião da nossa candidatura de Faro com o engenheiro Macario Correia, que reassumiu funções na Câmara de Faro e que eu saúdo essa circunstância. E que foi possível conseguir algo muito importante nessa reunião. Não só a circunstância dele regressar à Câmara, mas apoiar incondicionalmente o nosso candidato, o doutor Rogério Bacalhau, que seguramente é um homem da equipa dele e que seguramente é muito importante para nós. O que é que é um bom resultado para o PSD nestas eleições? Vencer. E a probabilidade? Total. Veremos em setembro. Com certeza. O doutor Marco António Costa, foi um gosto que tivesse aceitado este convite da diazinha da noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.